Ulisses é o livro infantil escrito por Maria Alberta Meneres, ilustrado por Isabel Lubinho e publicado pela editora Asa. Este livro inspira-se na obra épica Odisseia do poeta grego Homero. A escritora Maria Alberta Meneres tem dedicado grande parte da sua obra à literatura infantil e juvenil. Certo dia, o príncipe Troiano Páris raptou a rainha Helena, que era a mulher mais bonita de todo o mundo conhecido, e os gregos resolveram entrar em guerra com Troia para a resgatarem. O Ulisses, que vivia na ilha de Ítaca, foi forçado a ir para a guerra contra os Troianos. A luta demorou 10 anos até que o Ulisses teve uma ideia excelente de construir um cavalo de madeira de forma a invadir Troia. O plano correu bem e, depois de resgatarem Helena, desarparam rumo a Ítaca. No regresso à casa, o Ulisses e os seus marinheiros pararam-se com diversos obstáculos durante a sua jornada. Foram forçados a enfrentar um ciclope chamado Polifem. Graças à ajuda da deusa Minerva, conseguiram escapar às garras de uma terrível bruxa. Passaram pelas brisas geladas do submundo. Tiveram que resistir à tentação de serem seduzidos por lindas sereias. Este livro é recomendado pelo Plano Nacional de Leitura do 6º ano e é uma excelente obra para introduzir às crianças alguns conceitos da mitologia grega.